Este vídeo é um apoio de Lobato Games, seus jogos favoritos, em ótimos preços até 12 vezes, é só na Lobato Games. E aí, ae galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje estamos aqui em mais uma corrida de GTA V, galera, dessa vez uma corrida GTA, beleza? Mario Kart Cassino, vamos ver do que ela é feita, né? Ela acontece naquele hipódromo de Los Santos, vocês vão ver, né? Estamos aqui com os membros do comando, o Juan Tafarel e o Zfusion BR. O Matheus Creed é um amigo pessoal meu, eu já convidei ele pro comando, ainda não aceitou fazer o que, né? Espero pela resposta aí, cara. O João Virtu não deve estar com GTA, não deve estar no GTA, ele só está online, eu convidei ele, mas enfim. Então vamos lá começar essa corrida. Beleza, pessoal. Essa é uma corrida diferente do resto do canal, porque não é de carro super, né? Eu vou jogar aqui com o Bifta. E vamos colocar uma... Cadê? Ah, cadê o Krell, caramba? Isso. Boa. Tinha gente colocando colete à prova de bala? Não vai ser necessário, não acreditem. Então vamos que vamos, pessoal. Mario Kart Cassino, olha só que legal. Tem que tomar cuidado nessa aqui, hein? São três, dois, um... Go! Boa. Já vamos pegando aqui o turbo, hein? Ah, porra, mentira. Ih, já explodiu um. Boa. Boa, galera. Eita, bateu aqui. Boa. Boa, pessoal. Boa. Não cai pra fora, não, isso. Caraca. Ih, explodiu alguém. Nossa, nossa. Tô longe da galera, hein? Eu coloquei quatro voltas. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu já tô dando a volta neles. Vamos pegar um turbinho aqui só pra não... Pra eles não alcançarem, né? Porque senão eles vão meter chumba aí que eu conheço. Meter míssel, tudo que tem aí. Olha só, já tô ouvindo aqui os mísseis. Vamos que vamos. Acelerando. O pessoal deve estar se matando lá. Mandar um mísselzinho pra trás, né? Ver se pega alguém. Na inocência. Nossa, derrapa muito aqui, hein? Vamos lá, né? Não tem ninguém atrás. Tá fácil, tá tranquilo. Segunda volta de quatro. Vamos ver se a gente consegue alcançar eles, hein? Nossa, passei aqui. Boa. Ih, nitro. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, carrinho. Mais um nitro. Eita! Vocês viram esse drift? Pena que eu não consegui controlar, né? Vamos lá. Já tô vendo eles ali daqui a pouco, hein? Olha só. Mandar um míssel lá na frente. Ponto futuro. Ah, eles já tinham passado. Mas eu tô alcançando eles. Bom que vamos. Tô alcançando, hein? Nossa, mandei errado. Ih, caraca. Perde tempo não, Assassin. Acelera. Nossa, tão alcançando já. Vamos pegar aqui o turbo. Nossa, eu peguei o turbo no meio da... No meio da curva eu fui pegar o turbo, galera. Má ideia. Vou pegar aqui isso aqui. Ih, explodiu. Boa. Ai, não posso ficar preso aqui. Continua, continua, Assassin. Continua, Assassin. Acelera. E, galera, esse mapa aqui lotado é muito frenético. Eu já cheguei a jogar ele numa live de GTA que eu fiz. Muito legal mesmo. Tá? Jogar pra trás, Missile. Vamos que vamos. Pegar o turbozinho aqui. Cara, se eles fossem um pouquinho... Mais malandros, né? Eu não sei se eles são. Tá? Talvez seja... Talvez seja difícil mesmo pra eles. Mas eu faria... Uma zoeira fazendo como? O cara que tá em último, eu tô bem perto dele. Eu faria o que eu tô fazendo aqui. Eu olharia pra trás e mandaria o míssel pra cima de mim. Eu ia ficar puto? Ia. Mas é a partir do jogo. Nossa. Vamos que vamos, hein? Pegar aqui um nitrinho. Um turbo. Vamos lá. Eu tô vendo ali o último já, hein? Controla o carro, controla o carro. Acelera. Eles tão me caçando. Boa. Vai, Assassin. Vai, Assassin. Tá... Ih, ó. Ah, o que que eu falei? Filho da mãe. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar ainda primeiro. Não, tô em segundo. Olha só, hein. E é na última volta? Acho que não. Ah, filho da mãe. Parece até que eles me escutaram aqui. Vamos lá. Acelera, galera. Acelera. Tentar pegar eles, hein. Tô em segundo. Vamos lá. Pegar o turbinho aqui. Vamos. Passei um. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Boa. Ih, primeiro, galera. Isso. Na última curva, hein. Caraca. Consegui ultrapassar o cara. O Juan ficou em segundo. O Matheus tá em terceiro. E o Fusion tá em quarto. Olha só, hein. Eles tão bem longe um do outro. Então... Vai ser difícil aí. Eles... Eles matarem um ao outro pra virar o jogo, né, galera. Acabou já, eu acho. Olha só. Tá contando aí o NC pra eles. Já era, eu acho, hein. Você deu uma bugada e eu apareci aí no mapa. Mas tudo bem. Olha só, hein. Seis mil e setecentos. Não é tão ruim. Cinco mil de RP é bom. Boa. Quase chegando ao nível 93. E olha só a finalização aí. Pra galera do comando. Haha. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Finalizei aí em primeiro nessa corrida, né. E galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. E é lógico de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, pra receber muito mais conteúdo como esse, beleza? E galera, você que quer correr junto com a gente, quer participar de mata-mata com a gente, é só entrar no comando. O link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? E então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui! Fui!